Uma coisa muito interessante de você fazer com a sua família é você conversar com a sua família sobre a definição das palavras que vocês usam. Por exemplo, vamos dizer que você trabalha na fazenda e você tem uma irmã, você trabalha você, e aí o seu pai e a sua mãe trabalham, e você tem um tio que também é sócio da fazenda. Então tem várias pessoas nesse processo. Olha que interessante. Se você não conversar com todas as pessoas, pode ser até individual, pode até ficar mais suave, mais tranquilo, menos arriscado, sobre qual que é a definição dessas pessoas para o que é uma fazenda, você muitas vezes está conversando de coisas totalmente diferentes usando a mesma palavra. Você está pensando em fazenda como uma empresa, como um negócio que vai crescer, que tem potencial, que vai gerar lucro, que vai gerar renda? A sua irmã, o seu irmão, o seu primo? Não, ali a fazenda é muito legal, é um clube, eu vou lá me divertir, eu quero curtir a fazenda, eu quero poder chegar lá e ter um monte de cavalo para andar, eu quero que a represa seja super bacana, tem uma sede enorme, super organizada com todas as coisas. Aí um tio seu ou seu pai, o foco da fazenda é ter um gado mais bonito e ganhar o prêmio da exposição. Aí você tem um outro tio seu que o foco é conseguir tirar 30 mil por mês cada um da fazenda. E por aí vai. Então assim, a mesma coisa, a fazenda, tem significados totalmente diferentes para diferentes pessoas, que nunca conversaram entre si sobre o que significa aquela fazenda. E aí, como é que não vai ter briga nisso aí? As pessoas estão conversando de coisas totalmente diferentes, como se fosse a mesma coisa? Não tem como dar boa essa conversa. E é o que a gente mais vê. Então só o processo de você entender como cada pessoa vê aquilo, como ela enxerga aquilo, como ela define aquilo, como ela entende aquilo, vai te dar uma clareza da situação. E vai te dar uma clareza, inclusive, de você chegar e falar assim, Puxa vida, é muito legal a fazenda da família, mas por todos esses combinados, por todas essas visões, por todo esse projeto que as pessoas da família têm, não faz sentido para mim trabalhar aqui. Eu, como profissional, vai fazer mais sentido trabalhar em outros lugares. E pode ser que ao falar desse jeito, sereno, tranquilo, confiante e embasado, a sua família vai falar assim, não, não, espera aí, queremos que você trabalhe aqui. Faz sentido o que você está falando, a gente nunca tinha pensado nisso. Vamos mudar o jeito de tocar. Mas aí você conversou de uma forma totalmente profissional. E você não convenceu, você conquistou. Porque você quis, mas não precisou. Você quis, mas não implorou. Quando você estiver conversando sobre coisas do negócio da família, pensa, eu estou convencendo ou estou conquistando? Eu estou querendo ou estou implorando? Eu estou querendo ou estou precisando? E um dos segredos disso é encarar como um negócio profissional, encarar como você tem uma função profissional que tem rotinas, responsabilidades, tarefas e encarar como um treino de aumento de empregabilidade. Cada dia que passa, eu vou ser um profissional mais capaz, mais preparado, que mais entende, que mais domina, que mais está em cima daquele assunto. E com isso, vou gerar mais valor aonde eu estiver. Se eu deixar de trabalhar aqui na família, está tudo bem, porque foi o que a gente combinou com a família e que fez mais sentido para todo mundo. Mas eu vou ter uma outra função, eu vou arrumar um outro emprego, vou arrumar uma outra oportunidade que vai fazer muito mais sentido para mim. Então, esse é um ponto-chave para você.